Alô pessoal, estamos aqui do capetite, já é Felipe, jogando Ah! E aí? Salve espelda Pimpa! Tem uma roupa crescer, mas vai ter que ser a mulher, não Se nunca... Não é tempo que eu estou, né? Alô pessoal! Alô pessoal! Alô pessoal! Alô pessoal! Alô pessoal! É, pá? É. Obrigado. 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 Assumado a CRC, não foque o máximo. Mata a proeira e passa o marco. Boa, boa. A gente tem que ir atrás de lá. Onde vai? Oi, peraí. Com o vento de batido. É sempre que se atrapalha. Sai dinheiro, não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Sai que eu vou nem passar para forneça. É um grapequite, hein? Grapequite Mala bonita, né, amigo? Fugou bem, hein? 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 Fugou bem, hein?